E aí turma, tudo é bom com vocês? É o melhor do Jeppes começando e vocês estão vendo que a gente está cobrindo bem os jogos, hein? Tivemos vários jogos emocionantes do futsal e também do handeball, só que aí teve um problema, nós demoramos muito para postar os próximos vídeos. Tínhamos um computador que editávamos esse vídeo, só que aí de repente aconteceu isso. Tá pegando fogo, bicho! Pois é, então nesse vídeo vamos apenas citar como foi a rodada do dia 15 de maio do futsal e também algumas erradas. No grupo 1, o grupo das escolas públicas, o Arthur Porto venceu o Temístoclis de Araújo por 4 a 2. Hugo Moreira fez 2 dos 4 da partida. E no outro jogo do grupo, o Santo Afonso e o Justo Sermão acabaram empatando por 0 a 0. Nos pênaltis, a equipe da Pedreira venceu por 3 a 1. Já dentre as particulares, o Olympus e o Cezep não compareceram ao Nel e acabaram perdendo por W.O. Com bola rolando, o Madre Celeste fez a maior goleada do campeonato, 13 a 0 diante do Amazônia com o show de Lucas Alessandro. Pelo grupo C, o Santa Madre venceu o Santa Catarina por 3 a 0 e destaque para Wanderson Barros que foi artilheiro do time. Também pelo grupo C, o Nossa Escola venceu o Universo por 4 a 0. Vamos então à classificação dos grupos. No grupo 1, o líder absoluto é o Justo Sermão, seguido por Arthur Porto na segunda posição. Pela chave A, o Santa Rosa é líder absoluto com 2 pontos e 10 de saldo. E o Olympus já está desclassificado. A chave B, o Madre Celeste assume a ponta com 4 pontos e 14 de saldo. Amazônia e Cezep já estão virtualmente eliminados com 2 pontos e 0 pontos respectivamente. E pela chave C, o Nossa Escola é o líder com 4 pontos e 5 de saldo. O já eliminado do grupo é o Universo que não pontuou. Vale lembrar que houve mudanças no regulamento da chave B do futsal. Os primeiros e segundos colocados das chaves agora serão classificados para a próxima fase. Antigamente somente os primeiros e o melhor segundo colocado iam para a próxima fase. Dois dos três primeiros colocados serão sorteados para entrar automaticamente das semifinais. E os demais classificados terão que jogar um playoff para entrar nas semifinais. Os dois vencedores desses playoffs enfrentam os dois semifinalistas sorteados previamente. No handebol também queremos mostrar algumas correções. Pelo handebol masculino, o C jogou contra o Sol com apenas 8 jogadores. E o time acabou perdendo a partida por W.O. No handebol feminino, duas vitórias apenas garantem a escola para a grande final. e não da ouro ao colégio ainda, que tem que jogar uma final com o segundo colocado da chave. No próximo vídeo, aí sim, terão os vídeos com os melhores momentos dos jogos de vôlei e futsal categoria B. Até a próxima, gente. Ó, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e vejam as nossas outras plataformas sociais na descrição. Tchau, gente. Até a próxima. Fique de boas. O futuro do esporte está aqui.